Música Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês no canal E hoje eu tô trazendo mais notícias do novo jogo de Fairy Tail, o Fairy Tail 2 A Gust, ela soltou novas imagens, né? Como vocês estão vendo aí, ó Fairy Tail 2 ganha novas imagens e informações A notícia é do dia 31 de julho, tá bom? Só que eu só tô gravando hoje, no final do dia 1, né? Agora são quase 11 horas da noite que eu decidi pegar pra fazer esse vídeo aqui E assim galera, a Gust, ela pegou, ela soltou informações não só sobre as imagens do jogo Que eu já vou comentar aqui com vocês Mas também falou sobre a história original do jogo, que tá em inglês aqui, ó Decay to the unknown, né? Desculpe o inglês merda aqui Mas que significa a chave para o desconhecido Além disso, os fãs podem ter um vislumbre da história original do jogo A chave para o desconhecido Por meio de imagens recém-lançadas que apresentam eventos que ocorrem após a batalha final da obra original retratada no mangá Apenas relembrando informações aqui, galera O novo jogo de Fairy Tail, ou Fairy Tail 2 Ele vai ter o arco final contra a batalha do Império de Alvarez Que é o arco final do mangá E... ele se passa, obviamente, antes do anime novo que tá lançando aí o 100 Years Quest Que continua a história, né? Só que assim, eu não entendi muito bem quando falaram aqui Que vai se passar após os eventos da batalha final original Sendo que essa imagem aqui Da Brandish e da Lucy na banheira É uma cena que ocorre Meio que durante ali o arco final, né? Logo no iniciozinho dele, dá pra dizer Então... pelo que eu entendi aqui, vai ter Alguma mudança de eventos, né? Eu separei algumas imagens Lembrando que o link vai estar disponível Aí na descrição, tá bom? Deixa eu pegar aqui pra vocês As imagens Além dessa da Brandish aqui A gente pode ver aqui, por exemplo, a Aquarius E a Lucy aqui, juntas A Lucy ali, meio envergonhada por algum motivo Alguma coisa que a Aquarius falou Ou alguma coisa que aconteceu E graficamente falando Dá pra ver que ele tá Mais polidinho do que o jogo de 2020 Lembrando que o jogo de 2020 Tem análise aqui no canal A gente tem essa outra imagem aqui da Erza Durante o combate, né? Provavelmente fazendo uma skill do jogo ali E uma das várias formas que ela consegue usar, né? Que ela consegue trocar de roupa e de arma Aí vamos aqui, ó A Lucy aqui na floresta Perto de um baú Vai ter o esqueminha de pegar os baús também Toda a RPG de turno Em maioria tem isso, né? Não me lembro de algum agora Que não tem o esqueminha de pegar baú É clássico, né? É clássico ter que abrir os baúzinhos Que tão espalhado aí Pelos mapas dos jogos RPGs Aqui agora as garotas de biquíni aqui, né? A Lucy, a Erza, a Mirajane A Júvia e a Wendy Só dá pra dar zoom até aqui, ó Tá bonitinha a imagem também E o Grey aqui Correndo numa parte totalmente de neve Tem parte de neve no primeiro jogo também Só que olhando aqui Dá pra mim ver que tá bem mais bonito Essa parte da neve Iluminação Graficamente tá um pouquinho melhor também Então, sim Dá pra ver que o jogo tem evolução O combate dele Tá igual os Atelier Rise atual, né? Os Atelier Rise 1, 2 e 3 Que ele é de turno Mas ele não para ali depois da sua ação O jogo meio que vai continuando Até chegar na vez do inimigo Então você tem que pegar E se preparar Durante esse tempo real, né? Você tem que ir combatendo E se preparando E se curando É um negócio ali que Faz o jogador pensar rápido, né? Quem já tá acostumado aí A jogar RPG de Snipe Sabe como é que funciona E essas imagens também Essa aqui principalmente Da Brunch e da Lucy Lembra muito Algumas imagens de fundo Que rola na franquia Atelier Seja no Rise, no Sophie E em outros jogos da franquia Então eles estão Dá pra ver que eles estão Se inspirando bastante Na franquia Atelier E trazendo pro Feary Tale Alguns desses charmes Da franquia Atelier A Gust Koei, né? A Koei Tecmo Ela... Ela... Como eu posso dizer pra vocês? Ela é especialista em fazer RPG de turno, né? Então, novamente eu falo Foi uma boa ideia Fazer eles pegarem a franquia de Feary Tale, né? O nome Feary Tale E fazer jogo, né? O Hiru Mashima acertou muito bem também Que, obviamente Provavelmente foi ele Que permitiu isso também Ainda bem que ele escolheu E não fazer outra Arena 3D, né? Que já tem muitos aí no mercado Muito, muito E vocês sabem o que eu acho De Arena 3D De modo geral atualmente, né? Vamos descendo aqui, ó Tem umas outras imagens aqui E vai ter uma informação aqui No final aqui, galera Olha só Ó, eu vou pular essa parte aqui Que é só uma introdução, tá? Ó, eles lutarão Em batalhas mágicas chamativas Contra seu arco inimigo Xerife No Império de Alvarez, tá? E vai ter os Spring Gun 12 Os Spring Gun 12 Que são os vilões lá do último arco, né? Aí tá aqui, ó À medida que o jogo avança Os fãs não só poderão reviver O clímax do capítulo final Do arco do Império de Alvarez Mas também descobrirão Uma série de eventos Totalmente novos Que seguem a batalha final do mangá No capítulo original Decay Totem Kinal Que seria a chave para o desconhecido Um enredo completamente novo E é completamente exclusivo De Ferrari Teo 2 Mas novo também, né? Já que é exclusivo do jogo Então assim, galera O que eu entendi aqui É que não vai ser uma história final Após o arco final Igual eu tava achando que era Vai ser uma história Uma história nova No meio desse arco final Ou seja, vai dar uma estendida no arco Quem sabe vai corrigir algumas coisas Adicionar algumas coisinhas Que melhorem ali A história do arco final Não sei É uma história original do Hiromashima Obviamente, né? Então Provavelmente é alguma coisa Que ele queria ter colocado no mangá E acabou não colocando Por algum motivo Enfim Mas isso não exclui A possibilidade de ter algo ali também Pós a batalha final Tá bom? Isso não exclui essa possibilidade De ter alguma historinha a mais ali depois Só pra dar mais conteúdo pro jogo Aí tá aqui, ó Uma sequência direta do jogo de 2020 Está atualmente em desenvolvimento Para Nintendo Switch PC, Playstation 4 e 5, né? Menos o pessoal do Xbox Infelizmente Então assim, galera É uma pena que não vai ter pro Xbox Esse jogo dificilmente vai ter Legendas em português, tá bom? Então não esperem muito A Coelho geralmente não legenda os jogos dela Então Eu não tô muito esperançoso quanto a isso Mas claro Se tiver É bom É ótimo Tomara que tenha mesmo E... Vamos torcer, né? Vamos torcer porque Não ter legenda é complicado Que muita gente que é fã Aqui no Brasil Principalmente Vai deixar de jogar Porque não tem legenda E não entende inglês Mesmo a pessoa sabendo Que rola, galera No arco final Tendo assistido ou lido o mangá Obviamente a experiência com o jogo Melhora Se tiver A tradução Da língua de origem dela Isso aí é pra todo mundo Que serve Ninguém vai gostar de jogar Um jogo só em japonês Sem entender japonês Entendeu? Vocês pegaram a visão aqui Enfim Então isso vai ser A história original Vai ser uma história original Dentro do arco final Foi o que eu cheguei de conclusão E as outras imagens aqui Como eu já mostrei É pra mostrar como é que tá o jogo Graficamente Detalhes E eu tô bem Como eu posso dizer aqui Convencido E bem satisfeito Do que eu vi até então, né? Então o jeito é aguardar aí Tá bom? Lembrando que se eu conseguir Acesso ao jogo No lançamento Eu vou fazer Uma live dele aqui no canal Se não tiver legenda Não vou fazer série Aí eu só faço análise Depois que eu terminar Tá bom, galera? Ah, e uma última coisa, galera Eu fiz parceria com o servidor do Discord O AFK Bar Jogos e Interação Tá aqui fixado nos comentários O link pro servidor A parceria nossa ali É pra eu colocar aqui O servidor deles Eu vou começar a deixar O servidor ali Na descrição dos vídeos Tá bom? Pra ajudar o servidor deles E eu tô divulgando Meus vídeos lá também Então quem quiser entrar no servidor Pra conhecer o pessoal Fazer novas amizades E ainda assim Acompanhar o canal Eu vou estar postando por lá Não só os vídeos desse canal Mas do meu outro canal também O Central Sword Art Online Beleza, galera? Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Pra quem acompanhou até aqui Beleza? Deixa o like se gostaram Compartilhem se possível E nos vemos nos próximos vídeos Valeu, galerinha Até a próxima aí Tchau, tchau 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 Tchau